E aí família, não tá verde né, então nem precisa perguntar, a gente vai falar de muitos assuntos nesse vídeo aqui, sinal de alerta ligado, a ressaca acabou né gente, agora é pensar pra frente e a gente vai comentar um pouquinho também, alerta aí pro Galiote, o Galiote precisa dar uma satisfação pra torcida do Palmeiras, precisa ser mais transparente, vamos falar de jogadores, não vou passar pano pra ninguém aqui não tá, mas antes eu queria só pedir o apoio de vocês, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificação também, assim você não perde nenhum vídeo aqui do canal, eu fiz um pós-jogo ontem, mas a gente falar ali no calor da partida é diferente de você fazer uma análise mais fria né, e tem alguns pontos importantes, tem algo que não pode acontecer, é inacreditável, e já vou começar falando pelo ponto dos pênaltis né, em 10 disputas de pênaltis que o Palmeiras teve aí nos últimos tempos, o Palmeiras perdeu 8 gente, nós ganhamos 2 só, que foi em cima do Corinthians, o ano passado no Paulista, e ganhamos também do Santos, foi em 2018, quando a gente foi pra final, eu tava nesse jogo lá no Paquembu, tava uma chuva do caramba, e o Palmeiras conseguiu, e um time da grandeza do Palmeiras, não pode perder tantas decisões assim, em pênaltis, o Palmeiras não pode ter tantos jogadores que corram né, e não tem a hombridade, a coragem de pegar a bola e falar, me dá aqui que eu vou bater, muita gente reclamando porque o Everton bateu o último pênalti, que ele não deveria ter feito aquilo, o Everton falou que não foi ele que pediu pra bater, e sim ele foi escalado pelo Abel, não acho que foi uma atitude correta do Abel, pra mim o pênalti né, o jogador tem que sentir a vontade de bater também, não adianta você falar, ó fulano, não adianta, você vai bater a qualquer custo, se o cara não se sente confiante, é complicado, mas um cara que, os jogadores do Palmeiras hoje que ganham um puta de um salário no Palmeiras, pelo menos tinha que treinar penalidades, vamos ficar aqui meia hora a mais depois do treino, vamos treinar penalidades, porque se o Gomes tivesse feito no tempo ali na prorrogação, a gente nem teria ido né, por que que não deixou então, sei lá, o Rony bater, por que que o Gomes teve que bater, o Gomes tava nervoso, deu pra sentir nele que ele tava nervoso, tanto que na hora dos pênaltis mesmo, no finalzinho, ele quase errou de novo né, o goleiro bateu, o goleiro defendeu e a bola mesmo assim entrou, não era o dia do Gomes, agora do Everton, do Abel ter colocado o Everton, eu entendo que ele colocou o Everton, porque ele já sentia que seria cagada né, e que se ele colocasse o Everton, a torcida não ia, não ia reclamar tanto, não ia jogar a culpa no Everton, porque o Everton né, tem sido um goleiraço aí, agora se fosse o, sei lá, quem que ele colocasse e errasse, a torcida ia cair matando em cima, assim como foi contra o Flamengo, como foi o Luan, assim como foi o Mike, que errou também, todo mundo reclamou também do Danilo, que errou, o Danilo ontem que foi péssimo, jogou mal pra caramba, mas não dá pra jogar a responsabilidade em cima de um jogador só, assim como não dá pra jogar toda a responsabilidade também em cima do Luan, o Luan fez mais uma partida com algumas falhas individuais, daquele jeito estabanado que ele sai né, mas a culpa não é só do Luan, eu queria trazer uma discussão aqui pra gente pensar um pouquinho, vocês já pensaram se fosse o Luan que tivesse feito aquele, aquela, aquela jogada ali que o Vinha fez, se fosse o Luan que tivesse sido expulso, gente, a carreira do cara teria acabado, então essa insistência de ter colocado o Luan, eu não concordo com o Abel, eu acho que o Abel é um paisão, o Abel ganhou o elenco, ele chegou num momento né, que a gente não tinha esperança de nada, ele abraçou, o elenco do Palmeiras se abraçou com ele e a gente conquistou tudo que a gente conquistou, mas ele ter colocado o Luan, insistido no Luan, eu sei que foi pra não perder o elenco né, ele quis dar a confiança pro Luan, mas e se no lance do Vinha tivesse sido o Luan? Olha a responsabilidade, já pensou? O Luan tinha, acho que tinha apanhado aqui quando chegasse em São Paulo, ia apanhar quando chegasse em São Paulo, se tivesse sido o Luan em vez do Vinha, Vinha juvenil demais, demais mesmo, não deveria ter chutado o jogador da forma que ele chutou, apesar de que ele tava revoltado né, porque a gente foi sim, nós fomos sim prejudicados pela arbitragem, eu também queria falar disso, porque não é choro gente, não é choro, contra o Flamengo teve lances que a gente ficou discutindo a semana toda, ontem foi bizarro, mas bizarro ainda, o Patrick de Paula tomou um tapa na cara e não aconteceu nada, teve aquele lance no Rony que foi pênalti claro, claríssimo pra mim, uma arbitragem muito mal intencionada, e aí que eu falo que nós não temos presidente, né, o Gagliotti se esconde na hora que ele deveria aparecer, ele deveria aparecer e falar, ó, eu quero uma arbitragem justa, ele deixou o voado em apritar, vai esperar o que? O Gagliotti precisa aparecer e ser transparente com a torcida do Palmeiras, né, precisa falar, o torcedor é o seguinte, esse ano a gente não vai fazer contratações, esse ano aqui a gente vai, a gente vai continuar no que a gente tem, oportunidade de mercado, ele falou que contrataria pontualmente pro Palmeiras, alguém viu aí alguma contratação pontual até agora? Mas gente, eu vou dar até vontade de apostar o canal aqui com vocês, que essa semana ou até a outra vai sair uma contratação, por quê? Porque eles vão fazer uma contratação pra passar o melzinho na boca do torcedor, aí contrata o Zezinho, que a gente nunca ouviu falar, só pra acalmar os ânimos da torcida, que a gente fica reclamando de contratações, aí o Zezinho não vai bem, e aí cai a companhia, mas a torcida tava pedindo reforço, no momento de desespero eles vão fazer isso, anota o que eu tô dizendo, entre essa, o finalzinho dessa semana e o começo da semana que vem, vai aparecer uma contratação do Palmeiras e eu acredito que vai ser até mesmo de um atacante, escuta o que eu tô falando, tá? Mas que pra mim o Gagliotti precisava aparecer e fazer os planejamentos e ser claro com a torcida do Palmeiras, precisava, precisava sim, a torcida do Palmeiras não aguenta essa, a forma com que ele lida, né, com que ele lida nos bastidores, porque a gente não sabe se nos bastidores ele faz alguma coisa ou não, então ele precisava virar público e esclarecer isso pra torcida, pra torcida do Palmeiras não ficar aqui com cara de palhaço, né, o que o Gagliotti faz? O que o Gagliotti tá fazendo? O que me fez pensar o título de Palmeiras ontem também, será que todo mundo ficou revoltado pelo que aconteceu com o Luan, né? Até falei aqui no canal que foi erradíssimo, né, eles terem ameaçado a família deles, será que todo mundo falou, ah, beleza, então, já que fizeram isso com o Luan, vamos cagar pra hoje, mas eles têm que entender que o que fizeram com o Luan é uma minoria, a maioria da torcida do Palmeiras achou erradíssimo, apesar das críticas, né, de fora o Luan, fora o Luan, isso daí é normal, a torcida pedir o cara fora, mas isso me preocupa, né, isso me preocupa porque a partir da próxima semana vai começar em Libertadores, nós teremos um mês pra decidir como estará o psicológico dos jogadores do Palmeiras, né, nós teremos um mês aí de Libertadores e no meio disso tudo paulista, como será essa Libertadores? O Palmeiras precisa fazer um bom resultado? Deus me livre a gente sair ali na fase de grupos, eu não quero nem pensar. O Del Valle, que tá na chave do Palmeiras, jogou ontem contra o Grêmio, amassou o Grêmio, eles são muito fortes, né, e tá na chave do Palmeiras, era pra ter sido ele ou o Grêmio, e eles passaram, entendeu? O Defensa e Justiça já vimos que não é um time bobo, né, que é um time que vem pra cima. O Palmeiras fez uma partida boa, um resultado favorável e chegou em casa e cagou nas calças, o que acontece, gente, com o psicológico dos jogadores do Palmeiras, que consegue jogar muito bem contra o Flamengo e consegue jogar péssimo contra o Defensa e Justiça, isso aqui, com o jogo ganho, era só segurar o empate, ou 1x0, que o Palmeiras fez no comecinho aí, com o gol de pênalti, era só segurar o resultado, me lembrou muito, Palmeiras e Grêmio, quando o Palmeiras fez um resultado muito bom, tomou a virada em casa por Grêmio, nós fomos eliminados da Libertadores, eu tava nesse jogo também, me lembrou demais isso. Eu não sei o que acontece, eu acho que, além do paizão que o Abel é, a gente também precisa de um psicólogo ali do lado do torcedor do Palmeiras, do jogador do Palmeiras, porque não dá pra entender a forma com que você joga em um jogo e você cai de rendimento no outro, né, sendo que o Defensa e Justiça é um time mais fraco do que o Flamengo, eu sei que eles têm um estilo diferente de jogo, né, mas alguma coisa precisa ser feita. O Verão entrou ontem, depois de ficar tanto tempo que o Verão ficou machucado aí, passando por fortalecimento e tal, ele jogou 10 minutos, vazou, caiu fora, machucou, um jogador de vidro, como que a gente vai contar com esse jogador? Mas pra fazer dancinha no TikTok, você tá bom, né, Verão? Aí você requebra lá, depois fala que a gente é corneta. Eu falei aqui pra vocês que a torcida não deveria ter abraçado a ideia da imprensa, desmerecido os títulos do Palmeiras e não mesmo, né, não mesmo, até porque a Supercopa, como eu falei no outro vídeo, o Palmeiras poderia ter disputado 5 Supercopas, mas eles simplesmente sumiram com a competição e apareceram esse ano, né, o ano passado, de 2019, enfim, até o ano passado desse ano. E aí o Palmeiras disputou e perdeu, beleza, acontece. Agora, o Palmeiras caiu de pé contra o Flamengo, ontem não foi assim, o Palmeiras foi péssimo, o Palmeiras foi ridículo, foi só ligação direta no Rony, o coitado do Rony, gente, desculpa aí pelas críticas que eu fiz ao Rony, mas o Rony joga demais, se 5%, quando eu falo jogar demais, é a raça, se 5% dos jogadores do Palmeiras jogassem igual o Rony joga, gente, ixi, ó, tava bem na fita, viu, demais, demais, o Rony tem uma raça, uma força, cara, às vezes ele se perde ali, né, às vezes ele é meio estabanado, às vezes ele chuta quando não deveria chutar em vez de cruzar, mas ele é raçudo, cara, ele é, ele joga mesmo, ele tem vontade, você vê que ele veste a camisa do Palmeiras de verdade, né, por isso que o Rony merece todos os méritos de ontem, pra mim foi o melhor da partida, o melhor mesmo, mas não dá pro Palmeiras cair de rendimento dessa forma. Será que é o cansaço? A gente fica aqui tentando achar culpados, mas daqui a pouco essa bucha vai cair na mão do Abel, porque o Abel fez umas substituições que eu não faria, né, e eu não teria feito, eu não teria botado o Mike do nada, eu não teria tirado o Patrick, eu teria tirado o Danilo, né, ele fica na insistência de colocar dois laterais, eu não entendo o porquê, não entendo. O Palmeiras tinha atacante ali no banco, poderia substituir, eu reclamei ontem do Lucas Lima, né, falei que o Lucas Lima deveria ter entrado, ter pedido, é, ô professor, deixa eu entrar, mas eu nem sabia que o Lucas Lima não tava no banco, eu vi um inscrito falando aqui, Cássio, o Lucas Lima não tava nem no banco, por quê? Por que que um jogador que ganha um milhão não tava no banco? Por que que ele não tava ali pra resolver? Ele tá machucado? Eu não sei. Não tava sabendo disso não do Lucas Lima. Sabe, essas coisas que eu não me conformo. A gente cobra, a gente fala que o Palmeiras precisa, é, precisa se aprimorar em bater pênaltis, mas não dá pra jogar responsabilidade só nos meninos, gente. Precisam treinar pênaltis também? Precisam. Precisam aprender a bater? Precisam. Mas a gente tem que cobrar quem tá ali no Palmeiras um tempão, né, quem nunca tem coragem de bater o Felipe Melo, corre pra bater pênaltis, ele pode ser um jogador, jogadorzaço, mas ele dificilmente pega um pênalti pra bater, e a maioria que ele pega, ele erra, né, falta de treino? Não sei, o cara não se sente confiante, eu acho que os medalhões do Palmeiras tinham que chamar a responsabilidade daqui. O Evair tinha fama de matador, por quê? Porque ele batia pênalti de verdade. Gente, é, eu tava até falando do Evair aqui, foi tão pesado que a câmera descarregou, né, é, e aí eu tô terminando de finalizar aqui o vídeo pelo meu celular, só pra, porque o vídeo já tá ficando longo também, pra completar, enfim, é isso, é, o Palmeiras precisa amadurecer bastante, eu, vocês reclamaram que eu passei pano, né, essa semana pro elenco do Palmeiras, mas eu não passei pano pro elenco do Palmeiras, eu tava tentando colocar na cabeça de vocês, que vocês estavam desesperados falando que, porque o Palmeiras perdeu a Supercopa, mas eu senti mais vergonha do Palmeiras ter perdido a Recopa, porque o Palmeiras tava com jogo ganho, entendeu? E assim, eu sempre falei pra vocês, aqui a gente vai fazer análise jogo a jogo, contra o Flamengo, foi um jogaço, eu elogiei, mas hoje, ontem, não foi assim, hoje, né, porque o jogo terminou mais de meia-noite, não foi assim que aconteceu, entendeu? O Palmeiras foi péssimo, o Palmeiras jogou mal pra caramba, e como a gente faz análise aqui de jogo a jogo, a gente tem que falar do que aconteceu ontem, que foi totalmente reconhecível o time do Palmeiras, né? E precisa melhorar, porque, como eu falei, semana que vem começa Libertadores, e a gente precisa classificar, a gente precisa dos pontos, já entendemos que os times que estão ali no grupo do Palmeiras não são times bobos, né? E o Palmeiras vai ter que se mexer também no mercado pra fazer contratações e reforçar. Cada jogo a gente entende que o Palmeiras precisa de peças, né? E vamos pensar pra frente agora, tentar fazer uma temporada boa de 2021, nada vai apagar essa temporada que o Palmeiras fez aí de 2020, nada, nada vai apagar, foi um ano excepcional o Palmeiras, mas poderia ter sido melhor, por vacilo, o que deixa revoltado é que o Palmeiras tava os dois títulos na mão, né? Contra o Flamengo, nós tivemos três, quatro chances aí de ter batido nos pênaltis e ter saído na frente e ter levantado a taça. E ontem, pra mim, aconteceu a mesma coisa, porque o Palmeiras teve a chance de ganhar uns 90 minutos na prorrogação com o pênalti que o Gomes errou e a gente não fez isso, entendeu? Deixamos escapar ali pelos dedos. Então fica essa... Eu entendo a torcida do Palmeiras, a torcida fica revoltada, né? Porque você tava com o título ali na mão e você deixou escapar por uma bobeira. E o time do Palmeiras não é um time besta, é um time forte. É um time que se quiser jogar, joga. A gente viu aí contra o Flamengo e ontem não aconteceu isso. Então a gente precisa da transparência do Galiote, a gente precisa que o Galiote venha e fale sobre contratações. Realmente, ó, a gente vai contratar, a gente não vai. Torcedor do Palmeiras não pode ficar com cara de palhaço, toda semana especulando, fulano, ciclano, beltrano, zezinho e não vem ninguém. A torcida do Palmeiras não pode passar por isso. Nós tivemos, foi mais de 200 milhões em premiações, né? Será que o Palmeiras não consegue contratar um jogador? Será que não dá pra contratar um, dois? Vamos ver, amanhã tem jogo, gente, contra o São Paulo. Estarei aqui de novo pra fazer o pós-jogo. Se aparecerem informações do Palmeiras mais tarde também, eu trago pra vocês aqui. Enfim, eu queria fazer mais um complemento mesmo do pós-jogo de ontem, que eu até mesmo esqueci de falar como o Rony jogou absurdamente. Esqueci de falar algumas coisinhas e eu queria reforçar aqui com vocês e bater na teca, que é inacreditável o Palmeiras de 10 cobranças nos pênaltis aí perder 8. Só acertar duas, só passar em duas. Duas. Um time da grandeza do Palmeiras. Isso não pode acontecer jamais. Tamo junto, família. A gente se vê aí. Até mais. E avante, palestra. E avante, palestra. E avante, palestra. A CIDADE NO BRASIL